Nós acabamos de ver aqui, a tábua está trazendo informações de dois casos de violência doméstica. Um deles, infelizmente, a vítima perde a vida em função desses homens que não aceitam o terno da relação e tiram a vida daquelas pessoas que até então eles diziam que amavam. Agora você traz informação também de um caso referente à violência doméstica, mas aqui o detalhe é que não tinha arma branca, não tinha faca, não tinha arma de fogo e qual foi o objeto então que ele utilizou para agredir a companheira lá em Porto Belo, em Milanese. A informação ao vivo é contigo. Pois é, Noto, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, nós noticiamos aqui várias vezes, infelizmente, ocorrências de violência doméstica envolvendo vários tipos de arma. Mas peixe congelado, eu acho que é a primeira vez que a gente fala aqui, viu? Um homem acabou agredindo a companheira com um saco de peixes congelados. Isso aconteceu em Porto Belo. A polícia militar foi acionada para ir até um estabelecimento comercial em Porto Belo em razão de uma ocorrência de violência doméstica. Chegando lá, encontraram uma mulher ensanguentada com um corte bem grande na cabeça. Ao ser questionada o que havia acontecido, ela disse, então, relatou aos policiais que o companheiro agrediu com um saco de peixe congelado e ela teve que sair de casa fugida para não ser agredida ainda mais. Os policiais, então, foram até a residência dessa mulher para tentar prender este homem. Ao ver a polícia militar, ele tentou fugir, saiu correndo, mas os policiais conseguiram alcançar e acabaram prendendo este homem. O suspeito da agressão não apresentava lesões e confessou ter agredido a companheira com esse saco aí de peixe congelado. A vítima foi conduzida ao hospital de Tijucas para atendimento hospitalar. É quase que inacreditável. Obrigado.